Hoje é o meu dia 39, sem açúcar, está indo tudo ok, eu continuo aqui lendo, eu não tenho tempo para ler esse livro inteiro de uma vez, então eu estou lendo aos pedacinhos e vou trazendo aquilo que eu acho mais interessante. Ele traz muitas coisas da história, o que eu acho muito válido, porque nós não ficamos sabendo destas coisas que aconteceram durante a nossa história, porque é a nossa história do planeta Terra, todos fazemos parte. E aqui ele está falando de uma doença chamada pelagra, e ele falava assim, que tanto a pelagra como o beriberi são nomes para sintomas de doenças individuais, a pelagra desenvolve a fraqueza generalizada e a morte, e após a morte observa-se uma degeneração geral dos tecidos. Aí o que aconteceu? Que durante todo esse tempo que teve essa doença lá, que foi principalmente Espanha e Itália, onde a doença virou uma epidemia, eu nem sabia disso, eu sou de família espanhola, mas eu nunca estudei isso e eu estudei lá, nunca estudei nada disso com referência a essas epidemias. Então, teve uma epidemia bem forte na Espanha e na Itália, e eles continuavam dizendo, os que eram do campo, as pessoas do campo falavam, alimente bem um pelagroso e ele estará bem. Só que isso era simples demais para os cérebros médicos que estavam à procura de vacinas, como sempre, e de também prêmios nobres. Eles queriam ter algum prêmio para resolver essa... E não podia ser uma coisa tão simples como uma alimentação. Aí começaram as investigações. Só que nenhuma das investigações que foram feitas, digamos que deu a remissão dessa doença chamada pelagra. Até que chegou um cara, um investigador também, chamado Goldberger, que ele estava convencido de que poderia chegar a algum tipo de conclusão, se dessem fundos para ele, né? E ele conseguiu fundos do governo norte-americano para realizar experiências nutricionais em dois orfanatos, onde já tinha essa doença também. E, em poucas semanas, os casos de pelagra deixaram de aparecer. Só que eles não estavam convencidos. Aí ele pediu, então, para fazer outra investigação e permitiram fazer dentro de uma prisão. E, dentro dessa prisão, não foi obrigado as pessoas a fazerem, a entrarem nessa investigação. Eles falaram que, pois que fossem voluntários, eles teriam a liberdade mais cedo. Deram, digamos que, um bônus para eles, para participar, né? E 11 deles participaram dessa investigação. Onde eles comiam... Tinham a comida que este investigador achava que dava o problema, né? Então, ele o que queria era provocar a doença nessas pessoas. Isso foi em 1915, tá? E esses condenados, eles comiam de café da manhã. Era biscoito, mingau de milho, arroz refinado, xarope de cana, café, açúcar. Ao meio-dia, milho de novo, batatas doces, xarope de cana de novo, farinha refinada. Ao jantar, a mesma coisa. E aí eles foram, durante um tempo, com esse tipo de alimentação. Algumas vezes, eles davam até alguns pedaços de carne no meio, mas a base pura era essas coisas mais refinadas, e o açúcar e o xarope de cana, né? O que aconteceu com o tempo? Eles adoeceram dessa doença, tá? E aí ele trouxe a solução, que seriam os produtos integrais e eliminar completamente o açúcar. E ele levou isso ao meio médico, né? A informação, como que olha só a descoberta, já por fim, já tá confirmado, de que realmente a alimentação é a que leva a... Esse tipo de alimentação é o que leva a esse tipo de doença. Aconteceu alguma coisa a favor? Não. Apareceu em alguma revista médica? Não. Recebeu algum prêmio? Claro que não. Porque não interessa. Então, a gente tem que perceber, realmente, as investigações que são feitas, e que até pedem dinheiro aí para a investigação contra o câncer, será que elas realmente estão investigando algo a favor de nós todos, os que estamos aqui no Planetinha Terra, ou a favor de quatro que querem ganhar dinheiro? Eu realmente não acredito, tá? Eu não acredito. Eu não dou dinheiro nenhum. Cada um faz o que quer, tá? Temos o livre-arbítrio para isso, para escolher fazer o que a gente quer. Não há culpados, não há o que faz certo, nem o que faz errado. Cada um faz da forma que o seu coração vitamina. E eu não dou um tostão para a investigação científica. Não dou. Então, o que aconteceu? Absolutamente nada. Seguiu exatamente tudo igual. Vendendo as farinhas refinadas, alimentando as pessoas com farinhas refinadas e açúcar, e seguiu tudo exatamente igual, tá? Então, essa é a investigação de hoje, para a gente perceber que a grande maioria das vezes não somos completamente enganados. E o pior de tudo, que por muita informação que a gente tem, às vezes a gente gosta de ser enganado também, e continuamos nessa, tá? Então, está a decisão tua de você realmente seguir a tua linha de pensamento e que o coração vitamina como verdade, tá? Como verdade do amor incondicional, daquilo que é verdadeiro, o que é o melhor para a gente, ou seguir aquilo que você acha que já fez até hoje, está tudo bem também, né? É uma escolha, e toda escolha tem as suas consequências. Então, vamos lá, amanhã é um novo dia. Beijo! E aí E aí